Quer aprender dois exercícios incríveis de ativação de extensores profundos da cervical? Fica comigo então, depois da vinheta eu te mostro. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Lodovic, sou fisioterapeuta especializado em tratamento de pacientes com dor de cabeça e pescoço e esse é o seu canal grande, um canal dedicado a você, fisioterapeuta e estudante de fisioterapia, que quer aprender mais sobre as disfunções, sobre as patologias de cabeça e pescoço. Então vamos lá, direto e reto, quero te mostrar dois exercícios de ativação, aquele processo de início de tratamento para extensores profundos. Vamos lá, indo direto ao ponto, paciente em decúbito ventral vai apoiar a testa nas mãos dele, então ele vai fazer isso aqui com as mãos e vai apoiar a testa. Lembrar sempre de orientar o paciente a ficar com as costas relaxadas, pescoço relaxado e ombro relaxado. E aqui que está o pulo do gato para não fazer bobagem, a gente quer extensores profundos, mas nós não queremos os suboccipitais, tá bom? O que a gente quer aqui? A gente quer que o paciente entenda que a extensão que ele vai fazer vai ser aqui na cervical baixa, o eixo, a dobradiça vai estar na cervical baixa e não na cervical alta, tá bom? Normalmente está tensa, irritada, dolorosa palpação, cheia de ponto gatilho, você vai querer ativar aquilo ali, vai doer mais. Essa não é a ideia, tá bom? Então o que a gente quer? A gente quer que o paciente faça a extensão para atingir esses extensores profundos aqui, ó, tomando como ponto de dobradiça, eixo de movimento, a cervical baixa, tá bom? Então a Marina aqui vai mostrar para vocês como fazer. Vamos lá, Marina? Subiu e volta. Veja, ela só está subindo o pescoço e ela está dobrando no meu dedo. E volta. Vamos lá, mais uma e volta. Olha lá, perfeito, ó. Vamos lá, mais uma e volta. Vamos mais uma só para o pessoal gravar. Aí, e volta, relaxou. Samuel, pega um pouquinho de esplênios que são superficiais, pega um pouquinho, mas a maior ativação são dos extensores profundos, beleza? Isso aqui é um excelente exercício para você colocar aí no seu processo de ativação. Vamos lá para o segundo exercício. Mas antes de eu te mostrar o segundo exercício, se inscreva no canal, dá um joinha aí para a gente, escreve nos comentários, se você gostou, não gostou, sugestões para a gente gravar aqui de vídeo, tá? Porque isso é sempre muito importante para a gente, beleza? Vamos lá para o segundo vídeo. O segundo exercício, tá? Ele é um pouquinho mais difícil que o primeiro. Então, alguns pacientes talvez não consigam fazer, mas experimente orientar, experimente fazer, tá? Experimente ensinar. O paciente sentado, apoiado com os dois braços aqui numa mesa, a cozinha da sala de estar, qualquer mesa, de escritório, tá? Ele vai flexionar levemente o pescoço dele para iniciar o exercício. Aí você vai dar a mesma ação para ele, a mesma recomendação. Ele vai estender o pescoço, tomando como base, como eixo, como dobradiça, aqui, ok? Então, vamos lá, Marina? Fez a extensão e volta. Olha lá, perfeito, ó. Fez a extensão e volta. Pode até voltar mais um pouquinho. Fez a extensão e volta. Veja que ela não faz extensão de cabeça. Mais uma. Fez extensão e volta. Mais uma. Fez extensão e volta. Ela não fez extensão de cabeça, que é exatamente o que a gente não quer. Beleza? Entendido, então? Treina esses dois exercícios de ativação dos extensores profundos, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.